O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só canto coisa boa Foi meu sertão quem mandou Música Pela estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do berrante é Coando pelo sertão Adeus minha mula, pai, adeus Adeus meu alazão Adeus tempo que passou Adeus, adeus coelha do chão Adeus minha perra ao nada Adeus, adeus tempo passado No expresso boiadeiro Eu sozinho levo meu gado Pela estrada vou rodando E cantando esta canção E cantando esta canção Adeus, adeus poeira do chão Adeus minha perra ao nada Adeus, adeus tempo passado No expresso boiadeiro Eu sozinho levo meu gado Eu sozinho levo meu gado Eu sozinho levo meu gado